Sobre a sua estabilização, é importante primeiro o cão ser estabilizado em entrar na água, nadar na água, fazendo várias aulas, várias repetições. Depois, você utiliza a canastra, que é o que eles falam, essa base, e aí essa base, você coloca a canastra, você coloca o odor ali, o odor está no frasco, nesses frascos aqui, os odores estão aqui nesse frasco, aí se mistura água de rio com cadáver, e aí você vai pegar naquela base ali, e você vai jogar, vai jogar toda a mistura ali, e vai deixar solto. O que o cão procura é compostos voláteis, é quando sobe, né, esses compostos voláteis, é que o cachorro vai identificar, associado à brincadeira, à recompensa, tá, é o que acontece, Existe uma mudança do corpo enterrado, e do corpo superfície. E a peluca, película, cadavérico, o odor de cadáver, é o que o cachorro dá o alerta. Quando o cachorro faz essa inclinação, é sinal, é sinal que ele achou a película, e que ele identificou, que ele identificou o que achou. Então, o sinal, dentro da leitura, é quando o cão, ele sobe. Então, a água, quando está correndo, o cão, ele já está, já, é, entendendo, entendendo bem como funciona, é, essa, esse jogo, né. Ele avisa e é feita a confirmação. E aí, aqui, ó, ele vai tentar tocar, o cão vai tentar tocar várias vezes, e aí ele vai começar a manifestar o latido. Aí você faz um círculo, aí ele está falando um pouco sobre marcação, para ter uma confirmação certa. Depende muito da corrente, de água, né. Depende muito da corrente, de água, né. E aí, aqui, existe pouca, é, existe pouco índice de pessoas, é, ser desovado, é, o cadáver na água, né. Aqui, ó, explicando, né, melhor. Para ver melhor a canastra. Está mostrando que solta a amostra lá dentro. E ela fica solta, para facilitar os compostos voláticos subir, e a malha segura, né. Aqui, ó, está mostrando que a bandeira aqui, ó. É o ponto de referência, ó, é, é onde vai mostrar a posição do pé. A posição do pé. Aí tem uma base ali que ele utiliza. A tecnologia vai chegar a um ponto que vai ser mais rápido e eficiente do que um cão. Então, detecção cadavérica na água, é, no conceito, não é tão importante. O mais importante é o outro. Vai colocar uma referência mais próxima, mais próxima para ajudar os cães que estão iniciando. Aqui, ó. Aqui, ó. Não tenha medo. Ah, olha aí. Aqui, ó. Não, esse, temelo, esse, a parte. Porque esse está com água para colonizar. Ah, tá. Porque colonizamos com água, por associação, nada mais. Não, não, não. É. Joga tudo. Não, não, não coloco o frasco. Joga tudo. Podemos colar mais. Isso. O cheiro já está subindo, né? É um cheiro muito forte. Tem placenta, tem sangue, tem dente, tem cabelo, tem suor, tem tudo envolvido ali. Cheiro muito forte, testando, mostrando. Só para sentir o cheiro, para conhecer o cheiro.